Música Estamos aqui em Brasília não defendendo o governo, mas sim defendendo o direito dos trabalhadores. Na verdade a gente tem que lutar contra a regressão de direitos, contra o cerceamento dos direitos dos trabalhadores, dos direitos previdenciários, contra a entrega das nossas reservas energéticas para o capital internacional. E hoje é um dia de luta, temos que resistir contra a investida da direita golpista. Nós elegemos a Dilma presidente democraticamente e hoje eu não sei precisar quantos anos faz da ditadura militar, que foi em 31 de março de 64, mas não pode ter golpe. Música Fazemos oposição a Dilma, nós não estamos na rua pelo governo da Dilma, estamos na rua pela democracia, contra o ajuste e para garantir que a direita não se fortaleça no nosso país. Nunca estaremos do lado da direita e sempre do lado do povo brasileiro. Não podemos pagar pela crise, que a crise não é nossa, a crise é dos grandes empresários e nós trabalhadores não temos que pagar por isso. Música Aqui se trata de lutar contra o golpe empretado pela direita, pelos grandes capital, banqueiros, a mídia, setores do judiciário, que querem derrubar o governo Dilma para colocar um governo ainda mais comprometido com os interesses do capital financeiro. Quem quer derrubar o governo Dilma quer aprovar o projeto da terceirização, quer dizimar os direitos trabalhistas da CLT, querem aprovar ainda mais facilidade para ter o trabalho escravo, querem independência do Banco Central, querem entregar a Petrobras, querem privatizar todas as riquezas do país. Portanto, o golpe, o impeachment não interessa para o povo brasileiro. Música Depois de tantos avanços na democracia, do direito ao voto, do respeito a esse voto, nós não vamos abrir mão dessa democracia e não vamos aceitar que uma elite brasileira, aqueles que são abastados, que têm tudo, possam tirar os direitos dos trabalhadores. Estamos aqui contra o golpe e a saída é pela esquerda. Os trabalhadores não têm que pagar por mais elas. Música Esse governo não tem nada que abone o que ela tem feito, porque ela aplica a mesma política da burguesia. Só que não pode ser tirado a revelia da lei. A lei tem que ser respeitada e não pode ser um congresso de ladrão, de corrupto que vai tirar uma presidente. Tem que ser o povo que tem que se manifestar na rua e dizer a sua vontade. Essa política econômica que está querendo colocar a crise nas costas dos trabalhadores não era o programa que o governo apresentou para os seus mais de 54 milhões de eleitores que o elegeram. Então é isso que nós estamos na rua hoje, para não deixar que aconteça um retrocesso no Brasil. Música A Fundação Alucampos, junto com outros espaços que têm as mesmas características, espaços de reflexão, de debate, de diálogo, de estudo, também está engajada e aporta a sua contribuição, aporta o seu apoio a esse processo de resistência popular em favor da democracia. Nós, enquanto povo, enquanto massa, a gente demorou muito até espaço de fala e de voz dentro da nossa sociedade e a gente não vai deixar que isso acabe agora. Ninguém vai conseguir calar a nossa voz. Música Estou aqui contra o golpe, a favor da democracia e a saída é pela esquerda. Não vai ter golpe. Tem luta, mas não tem golpe. Não vai ter golpe. Os petroleiros estão aqui defendendo o governo democrático que ganhem nas eleições de 2018. Não ao tapetão, não ao golpe. Viva a democracia, viva a igualdade social. Não vai ter golpe, vai ter luta. Não vai ter golpe, vai ter luta. Música